do adversário e as possibilidades de gols são maiores. Hulk ameaçou bater, tocou para o Buga, Hulk corre para a área, Marrone também, Vargas bateu na bola, ela sobrou, Arana! Gol! Mais um! Do Atlético! Gol! É de Arana! Lateral com vocação para atacante! Anderson rebateu, Arana pegou de primeira! Rasteiro no canto, Kavik Oli não dava para chegar! O Atlético faz 3x1 em cima do América! Por outro ângulo a batida do Arana!